Portal Nova Rocha Em nome da Alve Music e Doriva Produções tem mais no centro Essa é boa demais, essa é boa demais É isso, como o DJ do Marquinhos do Réu que pediu tocar na praia Mandando a rocha dele, essa é pra diferenciar o macarão E a carinha da Viva França, essa é pra você carinha Essa é pra você carinha da Viva França, essa é pra você carinha A carinha da Viva França, essa é pra você carinha Deixa eu ser o meu amor, deixa eu ser o meu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganar Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que garota e vacilão Mas ser feliz não te enganou Por isso eu cheguei Que meu carinho fica de vez Fui tentado também Mas juro que eu só vou te fazer Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor